E aí galera, como é que vocês estão, meus lindos, meus lindos, maravilhosos, coisa mais bonita, meus inscritos, tô com o salário de vocês, hein? Seguinte galera, hoje a gente vai tá vendo o que as pessoas oferecem pela nova fruta do mamute, que é a nova fruta mítica do jogo. Aproveitando, eu vou chegar aqui só pra ver o que que tem na loja, porque já pensou, cara, se numa dessa eu entro na loja, novas frutas em duas horas. E olha isso aqui, galera! Mano, tá a fruta da gravidade! Quase, 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 galera, bateu na trave, hein? Bateu na trave! E eu tenho um dinheiro pra comprar, olha só, galera, eu tô com 5 milhões de dinheiro, porque eu tava farmando junto com vocês. Como assim, junto comigo? Eu não vi, como assim junto comigo que eu não vi? Então, assiste esse vídeo até o final, que eu vou ensinar como vocês podem jogar comigo, tá bom? E não adianta pular pro final do vídeo não, que eu não vou falar no final do vídeo não, vou falar durante o vídeo, fechou? E vamos lá, galera! Basicamente, chegou aí na nova atualização do Blocks Fruits a fruta do som. Cadê a frutinha do som? Ô, galera, ó, aproveitando, né, eu tava farmando aqui junto com vocês, olha o monte de coisa que eu peguei, ó. Peguei um monte de zoide tubarão, peguei um monte de... Cadê? Um monte de... Não, esse Leviatã aqui não... Não é que esse Leviatã aqui eu consegui... Com outra coisa? Esses Mutantitude aqui também, Electric Wing, ó, tudo junto com vocês. Tem esse negócio aqui também, galera, ó, Mythical Scroll. Eu tava jogando, né, aí do nada apareceu esse negócio assim em cima, que eu recebi. Eu não sei quem foi que me mandou, quem mandou, muito obrigado. E, tipo, isso aqui serve pra fazer encantamento, mano. E eu sei lá como é que... Como é que... Esse negócio aí, depois eu vou pesquisar, galera. Pra gente ver como é que funciona esse encantamento e ver qual que é o melhor encantamento, né. Mas continuando, né, chegou as novas frutas aí, que no caso foi a fruta da mamute que eu consegui em trade, galera. Olha que fruta linda, eita, que maravilha. Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu consegui essa fruta. E também a fruta do som, olha só a frutinha do som. Olha só, olha só, olha só. Aí você pensa assim, mas Luzinto, por que que você fica fazendo trade com as frutas em vez de comer? Se a fruta chegou, por que você não come? Então, galera, o que que acontece? Meio que a fruta chegou e, assim, quando uma fruta nova chega, ela vale muito, galera. Igual a fruta do som, eu paguei uma leoparde por ela, cara. Já se fosse daqui, sei lá, um, dois ou três meses, ninguém pagaria uma leoparde por essas frutas. Porque meio que daqui a um tempo todo mundo vai ter. Então, se eu realmente quiser fazer trade, compensa mais eu fazer trade agora que a fruta chegou. E depois eu como ela, né, depois que ninguém mais quiser elas. Aí eu como e testo, do que eu ir agora comer a fruta pra poder testar. Porque agora eu vou comer, ela vai ficar na minha barriga. E aí eu não vou conseguir ver o que que ela vale, tá entendendo? E a gente vai tá fazendo trade com essas frutas aí. Mas antes eu chegar aqui rapidinho, eu vou poder gerar umas frutas. E se você quiser ter muita sorte, deixa o like, se inscreve no canal. Reza lendo que você vai ter sete anos de azar. De azar. Calma aí. Sete anos de azar. É. E agora vamos lá. Ô, Zio, vem uma frutinha boa aí. Se for uma fruta do mamute, melhor ainda. Vem pra mim uma fruta. Ah, fruta do diamante, galera. Mano, caraca, galera. Essa fruta aqui tá parecendo com um troll face, cara. Mano, os ADM tá zoando na nossa cara, mano. Colocaram um troll face na fruta. Ah, quer fazer troll face comigo ou ADM? Calma aí, então que eu vou fazer um negócio com essa fruta assim aqui, ó. Eu vim aqui no tico de poste aqui, galera. No toco de poste. Aí a gente vai vim aqui com a fruta aqui, ó. Vai ficar de zoeira comigo? Vai ficar zoando eu? Então toma aqui, então, que eu faço com essa fruta aqui, ó. Eu espero que ela caia na água aí, ó. Aí o troll face aí, ó. 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 Nossa! Nossa! A fruta voou longe, galera. Vocês viram? Ela bateu ali. Nossa, nem sei pra onde que ela foi. Inclusive, aproveitando que a gente já tá aqui no toco de poste, galera. Quero mostrar pra vocês uns negócios aqui, ó. É, aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Shark Hunter, galera. Olha só um monte de coisa que eu já consigo criar, ó. Eu consigo criar o Monster Magnetic, que basicamente é pra pegar a âncora, né? Como eu tava farmando, ó. A gente já tem ouro pra isso. Mas eu vou tá fazendo isso depois. Também conseguimos craftar as outras coisas, né? Que não são tão importantes, assim. Basicamente são os acessórios aí que dão alguns atributos, né? E eu não vou tá gastando material com isso. Mas olha só isso aqui, galera, ó. Aqui no Beast Hunter, meio que eu quase consigo criar o barco, olha. Tá faltando só um ouro, galera. Eu não consigo criar, cara. Não consigo criar porque tá faltando um ouro. Mas também tem, ó, o Leviathan Shield, que no caso... Nossa, tá faltando derrotar mais um Leviathan, ó, galera. Pra gente conseguir criar esse Leviathan Shield, que é um acessório mítico. E também, olha só, Leviathan Crown, que no caso eu já consigo criar. Eu não sei se vale a pena criar. Depois vocês me falam aí, tá bom. Por enquanto eu não vou tá gastando com essas coisas, não. E vamos embora lá fazer a nossa TV. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver o que a pessoa vai tá oferecendo. Vou chegar lá no C2. Oh, cara, você lembra de mim, aquele piratinha fraquinho? Pois fique sabendo que agora eu tenho fruta do mamute, eu tenho fruta do som, eu tenho novo estilo de luta e também Dark Blade reworkizada, remasterizada. E me leva logo lá pro C2, lá que eu tô doido pra fazer trade. Porque, assim, o jogo atualizou, mas nada mudou na minha vontade de fazer trade. Então eu quero ir sim, muito obrigado. E prontinho, galera. Já chega aqui o servidor lotado de gente. Engraçado que todo mundo aqui tá com 2 milhões e 500 de bounty. Então não vai ter nenhum bounty hunter aqui nesse servidor. Ainda bem, né? Eu vou mandar aqui assim, galera, ó. Trade Mamute. Eu acho que é assim que escreve. Fute. Eu não sei como que escreve o nome da nova fruta, galera. E prontinho. Já mandei aqui trade mamute e fruit. Vamos chegar aqui no café. E cadê? Cadê o pessoal da... Eita, que não tem ninguém aqui. Eita, que eu já tô indo embora. Opa, opa. Tô escutando barulho, hein? Tô escutando barulho de gente correndo. Opa, e aí, cara? Ixi, passou direto, ó. Ih, me ignorou completamente. Deixa eu procurar outro servidor aqui. Porque esse servidor aqui eu cliquei só no play, galera, ó. É um servidor da Flórida. Mas tava lotado, galera. Eu quero um servidor da Califórnia. Foi, boa. Ih, acabei de chegar no servidor da Califórnia, galera. Primeiro que eu entrei. Fala que já não tem gente querendo trade. É claro que tem. Ô, galera, eu vou contar uma coisa pra vocês. Mas eu só vou falar isso nesse vídeo. Não é pra vocês contar pra ninguém. Só deixa eu achar aqui minha fruta mamute aqui, ó. Aqui, ó. Vou até mandar um textinho aqui, ó. Olha só, o que que acontece? Por que que eu falo... Calma aí, eu só vou esperar essa trade aqui acabar. Que aí eu explico pra vocês, galera. Carinha, quem tá querendo trocar no barreiro e na falcão aí. Não tem como não, cara. Falando que nos servidores da Califórnia eu sempre encontro as melhores trades. E o que que acontece, galera? O cara falou sua oferta. Ó só, galera. Tipo assim, como eu trago os vídeos sempre falando isso. O jogador não tem espaço suficiente. Ele tem mamute e frute. O rave mamute. Galera, ele tem a fruta do mamute. Ele tem. Porque, olha só, não tô conseguindo colocar, ó. Mano, ele tem, galera. Você quer trocar numa leoparde, cara? É a minha única leoparde. Deixa eu perguntar aqui. Accept. Aceita? Aceita. Será que ele aceita, galera? Vou perguntar aqui se ele aceita. Ele aceita? Você aceita? Você aceita isso? O quê? Não acredito. Eu não acredito. Nossa, galera. Não, essa daqui eu acho que é a melhor trade da minha vida. Será que ele vai pular? Não, ele não pulou. Mano. 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 A gente conseguiu outra fruta. Outra fruta do mamute. Eu não acredito. Eu não acredito. Ah, que bom, galera. Agora sim eu posso comer ela que eu não vou ficar sem. Eu posso fazer trade que eu vou ter outra sobrando. Boa. E a gente tem outra fruta. Galera, olha só o que a gente vai fazer. A gente acabou de trocar essa fruta por uma leoparde. E agora a gente vai tentar trocar ela por coisa melhor ainda, cara. Nossa, eu já vou até sair desse servidor aqui. Que nesse servidor aqui a gente... Nossa, esse servidor aqui a gente já deu a sorte que tinha que dar, tá vendo? Vamos pra outro servidor da Califórnia. E eu vou contar uma coisa pra vocês, galera. Seguinte, gente. Existe um ditado que fala assim. Que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Eu só vou falar isso nesse vídeo, tá bom? Então, ó. Eu vou dizer que não conto pra ninguém que isso aqui é segredo. Ó, basicamente uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Porque, por exemplo, quando eu chego aqui no meu vídeo que bastante gente assiste e falo que eu sempre encontro as melhores trades no servidor da Califórnia, isso não é mentira. Basicamente, todo mundo que tá vendo esse vídeo sempre vai procurar os servidores da Califórnia pra fazer trade. E desse jeito, toda vez que eu entrar no servidor da Califórnia, sempre vai ter gente querendo fazer trade, entendeu? Eu não sei se vocês entenderam a lógica, mas meio que... Só deixa eu mandar minha mensagem aqui rapidinho. Meio que assim, galera. Como assim uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade? Como eu chego todo vídeo contando isso, pode ser que seja verdade ou não. Pelo menos comigo. Às vezes que eu entrei no servidor da Califórnia, eu sempre consegui trade boa. E vocês também conseguem ver aqui. Como tem muita gente vendo isso e muita gente fazendo, meio que isso se torna uma verdade de verdade, entendeu? Basicamente é isso. Olha isso, olha isso. Será que ele tem leoparde? Leo? Galera, se ele colocar uma Leo e uma Drago, eu troco. Porque daí a gente vai sair muito no lucro. O que que tá acontecendo? Ele não tem leoparde, galera, mas Dragão, Spirit, Blizzard. Cara, não quero. Não quero mesmo. Porque a gente acabou de trocar ela por uma leoparde. A gente não tem mais nenhuma fruta da leoparde, galera. A gente não tem mais nenhuma. Vou até mostrar aqui pra vocês. Calma aí, deixa eu colocar a fruta aqui primeiro, senão o cara vai achar que eu tô mentindo. O que? Ele colocou fruta do som. Se ele colocar som e leoparde, eu aceito, galera. Ele colocou uma contra ali, mas olha só, galera. A gente não tem nenhuma fruta do leoparde, tá vendo? Nenhuma. Ele colocou som, domínio e spirit, cara. Sombra. Ah, e deixa eu falar aqui. Dragon in... Como que fala sombra em inglês? É Shadow. Shadow. Dragon in Shadow. Eu não sei se eu falei direito, mas basicamente ele vai entender que eu quero que troque a sombra por Dragon, galera. Se ele tiver, ó. Eu quero... Essa daqui eu aceitaria, galera. Porque é uma fruta do som, né? Essa daqui eu aceitaria. Uma som, uma control, uma spirit e uma dragon. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não entendi o que ele falou, não. Coloca outra fruta melhor, cara, que eu aceito, hein. Ó, control. Não, cara. Ah, spirit. Não, não. Se fossem frutas míticas boas, o que ele falou? Ah, no tengo dragon. Ok. É... No problem. Deixa eu falar assim, sem problema. Sem problema, mas assim, se eu tivesse muita fruta, com certeza eu ia dar fruta pra um monte de gente. Mas infelizmente a gente não tem. Vocês viram aí que a gente acabou de perder uma leoparde. Então, meio que não vale a pena a gente trocá-la por outra coisa. Que não seja uma leoparde e outra fruta. Porque daí a gente vai sair muito no lucro, galera. E outra coisa, né, galera. Sobre esse negócio aí que eu contei pra vocês aí do servidor da Califórnia. Como vocês podem ver, realmente, cara. São vários e vários e vários vídeos que eu sempre entro nesses servidores e conseguimos três maravilhosos, ó. Tem um monte de gente nível máximo aqui. Aparentemente eles estão indo PVP. Vou mandar aqui três de mamute frutas. Eu vou mandar três vezes, cara. Porque daí é pra eles verem, né. É pra eles verem e virem pra cá. Ó, tem um cara aqui também de Doug. E realmente, vocês viram que vai ser assim... Mas a gente tá contando mentira? Eu não tô não, galera. Se fosse mentira, eu não tava trazendo esse vídeo aqui. E ainda conseguimos uma fruta do mamute, literalmente, no servidor da Califórnia, cara. Ó, o carinha mandou um negócio... Ô, cara, eu nunca entendo essa letra toda torta que você escreve aí, cara. Eu não sei falar desse jeito aí, não, cara. Não sei escrever errado desse jeito, não. Cara, escreve tudo errado, galera. Cadê minha mamute aqui, ó. Ô, cara. Ah, vai ficar sem também. Cadê, cadê, cadê mais gente? Cadê mais gente? E aí, cara? Quer fazer trade comigo? Fazer trade comigo aqui, cara. Vem. Ô, galera, direto eu entro no servidor que o pessoal escreve assim, tudo torto. Como é que eles fazem pra escrever desse jeito, cara? Como é que eles fazem pra escrever desse jeito? Parece que eles estão usando caneta pra escrever no teclado. Como assim? Ó, chegou um carinha aqui, galera. Ele é nível máximo. Aparentemente é Bald Hunter, ó. Bald Hunter profissional. Usa até ressurreição, que é isso, hein, cara? Tá de parabéns. Mas ele não tá nem aí pra minha trade. Enfim, vou procurar outro servidor. O pessoal aqui tá tudo indo PVP. Ah, não. Dei azar de entrar no servidor, galera. O pessoal não tá tão interessado em trade. Opa, mas chegou um cara aqui. E aí, cara? É você que tava aqui aquela hora? Ah, é você que pulou da cadeira? Ah, não. Fazer trade com você, não. Aí, galera, já tem outro servidor. E olha esse cara aqui. Mano, ele tem a âncora e o estilo de luta, galera. Nossa, você tá de parabéns, cara. Olha isso, galera. Nossa. E aparentemente ele é mobile, porque assim, quando eu jogo no mobile também, eu sempre deixo o shift travado. Daí meio que a gente anda desse jeito, né? Eu não sei se vocês também fazem isso, mas quando eu jogo no celular eu sempre deixo o shift travado. E geralmente, quando eu vejo a pessoa andando assim, ó, geralmente ela joga no celular, sabe? Nossa, cara, você tá de parabéns, hein? Olha só, galera, o jeito que ele dá o dash também, ó. Tipo assim, ó. Ó, tá vendo? Tipo assim, ó. Assim, ó. Ele se movimenta tipo desse jeito, ó. Olha lá, ó. Viu? Ele meio que dá um dash assim, ó. E tipo, pra quem não joga com o shift travado, ó, não dá pra fazer isso. Nossa, cara, você tá de parabéns, hein? Olha só, galera. Esse cara aqui é um guerreiro, hein? Que isso? Nem eu peguei a âncora ainda. Mas enfim. Pessoal, que me ignorou, galera. Eu tô entrando no servidor que tem muita gente caçando o bounty, ó. E esse cara que não tá nem aí pra mim. Mas também, né, ele já tem estilo de luta, já tem âncora. E também que tá com a fruta da magma, galera. Que meio que é a melhor fruta pra poder pegar o estilo de luta. E também a âncora. Porque ela tá dando muito dano, cara. Aí, galera. Cheguei o servidor. Ó, tem um monte de gente aqui no café. Deixote, hein? Vamos vir aqui agora. Tem a nossa fruta do mamute. Cadê a leoparde, amigão? Cadê a leoparde? Cadê a leoparde pra mim? Opa! Opa! Spirit! Mas o que é que você tem que me oferecer aí? Fênix. Ah, não. Querei não. Querei não. Obrigado. Vamos vir pro outro lado. E aí, cara? Você tem fruta boa aí, cara? Ó, tem um mamute, hein? Eu tenho uma fruta do mamute, hein? Eu tenho uma fruta do mamute. Ele colocou uma fruta do gelo e uma fruta da ressurreição. Ah, ele tá nível 1300. Você tá de que fruta? Eu vou te dar uma fruta boa pra você farmar, cara. Deixa eu ver se tem uma fruta da Buda aqui. Calma aí, cara. Você parece ser um cara bem humilde, bem gente boa. Vai ganhar logo uma fruta da Buda, beleza? Aí a sua fruta, cara. Pra você poder subir nível bem rápido. Porque com essa fruta do gelo aí, quando você chegar no Cia 3, você não vai conseguir evoluir não, tá bom? Meio que você é obrigado a usar essa fruta da Buda aqui, galera. Pelo menos eu acho, pelo menos assim, galera, minha experiência assim, que, cara, se for pra pegar nível máximo, tipo, com fruta do gelo, fruta da luz, vai demorar uma eternidade, galera. Até que no Cia 1 ajuda muito, mas nos outros Cias não. Ó, o cara colocou uma fruta da sombra aqui. Só deixa eu pegar minha mamute aqui de volta. Aí vamos pegar aqui a minha mamute. O cara deve ter ficado feliz, hein, galera? O carinha que ganhou a fruta da Buda. Deve ter ficado felizão. Ó, o carinha colocou uma sombra, aceitou. Tá, dante que eu vou trocar a mamute pro fruta da sombra, tá ficando maluco, é? Mais um carinha, galera. Coloquei a frutinha do mamute. Ele colocou ctrl. Olha o carinha que me reconheceu. Aí, galera, pedi um salve, um salve pra você. O nome dele é sigma. E aí, sigma, um salve pra você, cara. E o carinha aqui colocou uma dominha e uma sombra. Nossa, tá difícil achar... Achar leopardo. Vocês viram que eu falaram... Eu falei sombra? Eu falaram. Eu falaram, cara. O que que tá acontecendo com o meu português? Eu falei sombra, galera, porque eu misturei sombra com shadow, cara. Misturei as palavras. Esse cara aqui, ele vai colocar a mesma coisa, né? Ctrl e sombra. Poxa, cara, eu não posso aceitar. Eu não tenho tanta fruta. Eu não tenho tanta fruta, eu não tenho tanta fruta. Eu queria leopardo. Eu quero leopardo. Eu queria uma leopardezinha. E aí, cara, você tem leopardo? Vamos ver se ele tem leopardo, galera. Ah, cadê, 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 cadê? Cadê a leopardo, meu amigo? Cadê? Cadê meu colega? Aquela leopardezinha, aquela fruta do gato. Nossa, eu queria trocar, galera, por duas leopardes. Ou então uma leopardo e uma dragão. Porque daí a gente ia sair, tipo, muito no lucro, cara. A gente ia ter multiplicado, tipo, várias vezes o valor da nossa fruta, mas... Ah, não tô conseguindo oferta aqui, galera. Eu vou tirar um pinte aqui com o pessoal aqui, ó, ó, que eu ia tirar um pintezinho aí. Dá pra tirar pinte até no vídeo, tá entendendo? Quando a pessoa não dá tempo de tirar pinte assim, ó, ó, só vim assim no meu vídeo. Quando você me encontrar, galera, que eu estivesse gravando o vídeo, é só você vir no meu vídeo e você vai conseguir tirar um pinte assim, ó. Ó, que eu vou estar assim do seu ladinho, entendeu? Ih, cheguei em outro servidor da Califórnia. Já tem um pessoal sentadinho aqui. E eles falam como? Eles falam tudo em inglês. Ainda bem que eu também sou como? Bilíngue, galera. Também falo em inglês, viu? E ontem que eu tava fazendo a trade e eu encontrei um inscrito com a minha roupinha, galera. Depois eu vou ver se ele liberou espaço de amigo. Que eu falei que eu ia adicionar ele, vou mandar um convite pra ele depois. Ele tava usando a minha roupa e eu vi ele no quadro, galera. No quadro de procuradas aqui, sabe? Aí eu vi a minha roupinha. Nossa, cara, eu fiquei tão feliz, galera. Porque basicamente eu entrei no servidor aleatório e encontrei uma pessoa usando a minha roupa, mano. Isso é muito incrível. E olha, o cara colocou aqui Blizzard, Frenix, enfim. Essa fruta aí eu não tô aceitando não, beleza? Porque eu paguei muito caro nessa fruta. Então, eu tenho que fazer valer a pena. Nossa, mas tá difícil, hein, galera? Tá difícil achar leopardo, hein? Nossa, tá muito difícil, cara. Nossa, tá muito difícil. Eu vou fazer o seguinte. Tô indo lá para o servidor de inscrito pra ver o que você vai estar oferecendo. Aí se você quiser entrar, eu vou falar agora, mas é segredo, hein? Eu vou deixar a minha tripulação aí na descrição do vídeo, tá bom? Aí você entra lá, mas não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, que eu não vou falar no final do vídeo não, tá? Eu vou falar agora, porque tem gente que pula pro final do vídeo só pra poder escutar isso, entendeu? Então vamos lá, galera. E olha isso, galera. Cheguei aqui, já tem uns inscritos aqui. E olha que eu cheguei no Cia 2, hein? Geralmente no Cia 2 não tem muita gente, não. Vamos ver aqui o que a coisa que tu vai estar oferecendo. Vamos ver, inscrito. O que você que tá oferecendo aqui nessa minha fruta do mamute? Olha, ele já colocou uma fruta da Buda ali, galera. Vou colocar aqui a minha fruta do mamute. Ó, o carinha aqui falou eu, baixinho. O baixinho aqui falou eu. O carinha aqui pulou, galera. Vou acertar aqui do outro lado agora. Pronto. Vamos lá. Coloquei aqui a fruta do mamute. Ele falou, lãzinha do piata, me dá uma fruta, galera. Só que primeiro eu vou fazer a nossa trade. Aí depois, tipo assim, é porque só consegue fazer cinco trades, né? Aí eu já fiz uma. Então vai sobrar três trades. Então a gente faz trade com eles, tá bom? Inclusive, vou mandar logo uma fruta pra ele, ó. Ele já tá nível máximo praticamente. Tá de fruta do gelo. Que fruta que ele vai querer? Ah, vou mandar pra ele uma Blizzard, né, galera? Vou mandar uma fruta da Blizzard. Porque ele já tá com a fruta do gelo. Ah, não. Se bem que a fruta do Blizzard faz travar tudo, galera. Vou mandar essa fruta pra esse cara. Não. Senão vai explodir tudo o computador dele ou o celular dele. Vou mandar uma relâmpago pra ele, ó. Pronto, ó. Cadê? Coloca mais alguma frutinha aí, cara. Vou mandar uma relâmpago pra ele, porque também é uma fruta muito boa. Aí eu não consigo aceitar a trade, ó, galera. Não consigo clicar em aceitar. Não vai, tá vendo? Ele perguntou se tem como eu tirar uma Love, galera, pra poder dar valor. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ah, tirar uma Love aqui. Ah, não consegue tirar na cadeira? Que brincadeira é essa? É o Blocks Fruit. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui rapidinho aqui que me entregaram. Pega aqui a fruta da Love. Comer aqui essa fruta. Pronto. Aí eu vou desarmazenar também uma Spider, galera. Que também meu espaço já tá lotado aqui. Aí vamos comer também pra poder conseguir fazer trade com eles, entendeu? Senão eu não vou conseguir. Aí eu vou comer aqui também uma Quake. E pronto. Agora eu já consigo fazer trade com três pessoas, galera. E a outra trade tem que ser da fruta do Mamute, cara. Não tem como. Vamos lá. Esse aqui é o mesmo cara? Isso, gelado, ó. Vou mandar aqui pra ele, ó. Pronto. Não, manda só uma. Só Love. Só Love. Só Love, galera. Só Love, só Love. Tem uma música que é assim, né? Mas eu quero que ele coloque a Só Love, porque daí outra pessoa coloca a barreira, né? Porque daí pode ser que não dá preço. Aí a outra pessoa adiciona a barreira pra poder dar o preço, entendeu? Falou obrigado, obrigado. Aqui pra você, cara. Vou fazer esse aqui pra você, ó. Ah, não foi? Por que que não foi? Calma aí. Por que que não foi? Uai, por que que não tá indo, galera? Ó, que estranho. Calma aí, rapidinho. Por que que isso não vai? Eu já fiz isso antes, uai. Calma aí, aqui, ó. Ó. Ah lá, não vai. Não tem como fazer a Mute de Beijinho, galera. Ó, o inscrito aqui colocou uma Spider. Calma aí. Eu quero oferta na minha Mamute. Cadê a minha fruta? Aqui, minha fruta do Mamute aqui, ó. Vamos ver o que que eles vão estar oferecendo. E eu ainda consigo fazer, se eu não me engano, três trades, né, galera? A gente fez duas, que a gente pegou uma fruta do Mamute, basicamente... Ah, não. Calma aí. A gente pegou a fruta do Mamute, a gente deu uma Buda de presente, e aí também deu a Relâmpago. Então, só tem mais duas trades disponíveis, galera. Ó, quase que eu esqueço, tá vendo? Só tem mais duas trades disponíveis, porque se eu fizer cinco trades, aí eu não... Eu não vou conseguir fazer trade com a fruta do Mamute, né? Ó, tem outro carinha sentado aqui, galera. Vamos ver o que que... Ih, na hora que você pulou da cadeira, hein, cara. Ih, cara, na hora que você pulou da cadeira. Ah, mas esse aqui eu já fiz trade com ele, eu acho que ele é o gelado, galera. Pessoal, aqui tudo é nível máximo. O que que será que eles estão fazendo no Cia 2, hein? Ó, o carinha aqui colocou uma barreira. Cara, esse já tá nível máximo. Tá de fruta da Buda. É, eu acho que você não tá precisando de nada, entendeu? Acho que você não tá precisando. Vamos mandar pra quem tá precisando. Ó, esse cara aqui tá de Relâmpago. Praticamente nível máximo também, de God Human também. Então, não tá precisando de muita coisa. Vamos ver se ele tem alguma oferta aqui na nossa... Na nossa oferta. E ele pulou, galera. Eu acho que ele não tem oferta. Então, vamos ver se o pessoal do Cia 3 vai ter oferta. Só deixa eu sentar com esse Thiago aqui rapidinho. Ver se ele vai ter alguma oferta pra gente. Vamos ver, galera. Ó, ele colocou uma Shadow. Uma Shadow. Acordou e aceitou. Ah, ele é nível 1100. Calma aí, amigão. Calma aí, amigão. Que eu vou tá te ajudando. Aqui pra você, ó. Você tá de qual fruta? Ah, você já tá de Buda? Então, tá. Quando ele chegar nível máximo... Que fruta que ele vai querer usar, hein, galera? Quando ele chegar nível máximo. Eu acho que é a fruta do dragão ele vai querer usar. Aí, cara, de presente pra você, ó. Pra você virar como? Um calango muito poderoso. Calma aí. Essa daqui é qual trade, hein, galera? Vamos olhar ali quando aparecer o número? Deixa eu ver aqui, só pra confirmar, hein. Essa aqui é a trade número 4. Beleza. Então, a gente ainda consegue fazer uma trade. E agora eu tô indo lá pro Cia 3 procurar a oferta, galera. Vamos ver se eu disse que o de lá vai tá com a oferta na fruta do mamute. Porque aqui eu acho que ninguém tinha leopardo, né? E prontinho, galera. Já cheguei aqui já. Vamos lá. Já tô aqui na mansão. E a gente só consegue fazer uma trade, galera. Então tem que fazer valer a pena. Porque tem cooldown nas trades, né? A gente não consegue fazer trade infinita. Ainda bem que não consegue fazer trade infinita. Porque senão... Eu ia ficar o dia inteiro aqui fazendo trade. Ó o cara sentado na cadeira, cara. Ó o cara sentado numa cadeira invisível aqui, galera. O cara tá sentado numa cadeira invisível, cara. Tá bom, né? Deixa eu vir aqui rapidinho. Esse cara eu acho que tava caçando alguma coisa no mar e voltou pra cá. Porque ele tá com pouca vida. Deixa eu voltar aqui e procurar. Frutinha do mamute. Cadê a frutinha do mamute? Cadê? Cadê? Lanjito pirata me dá uma fruta. Mas eu só consigo fazer uma trade, cara. Ele tá usando minha roupinha. Coisa mais linda, galera. Vamos ver o que ele oferece aqui, galera. Ó, se ele tiver leoparde aí, a gente troca com ele. Ó, o Planeta Felipe o nome dele. Nossa, eu gostei do rostinho dele, galera. Olha que rostinho bonito. Essa cabeça é toda careca aí. Sem um fiozinho de cabelo. Que fofinho esse escrito, galera. Uma dragon, uma dog? Nossa, cara. Não, mas eu troquei por uma leoparde. Não tem como. Não tem como. Aí eu não consigo. Aí eu não consigo escrito. Mas você tá benzão, hein? Ó, tá de super human, de buda, de dark blade. E eu só tenho uma trade. Deixa eu fazer visar aqui, ó. Só consigo uma trade. Porque tá 4 barra 5. Ah, não? Aqui, ó. Deixa eu falar aqui, ó. 4 barra 5. Por que o Bloxsuit fica censurando tudo, né, galera? Esse negócio é muito chato. A gente escreve e fica saindo tudo errado. Mas, enfim. Vou colocar aqui minha frutinha do mamute aqui, ó. O escrito colocou uma buda, uma relâmpago e uma sombra. Tá bom. Eu acho que quem tinha a melhor oferta era esse carinha aqui, galera. Eu acho que era ele. Mas eu acho que vou mandar pra ele outra coisa, cara. Eu vou mandar. Ai, ele não quer fazer trade comigo? Me adiciona então. Tá bom, então. Eu já mandei convite pra todo mundo. Eu tava aqui agora. Aí, ó. Adicionei um monte de gente. Vocês podem ver, ó. E teve gente que nem aceitou meu pedido. Mas mesmo assim, eu vou mandar convite aqui pra todo mundo. Pronto. Mas é aquilo, hein, galera. Ó, depois eu vou falar assim. Ai, mas ele adiciona quando tá gravando. E depois remove todo mundo. Galera, quando a minha lista encher, sim, eu vou precisar remover todo mundo. Tá bom? Não me leve a mal. Mas é porque quando a lista encher, eu não vou conseguir mais adicionar ninguém. Vai ter mais gente pedindo pra adicionar. Então, sempre que a minha lista encher, eu vou trazer o vídeo aqui. E aí, a gente tira todo mundo. Depois a gente adiciona todo mundo de novo, tá bom? Vou guardar essa fruta aqui. Eu nem consigo guardar, mas muito obrigado. Essa fruta aqui é muito bonita. E eu já tenho um plano pra essa fruta do mamute. Galera, já tenho uma ideia já, ó. Uma vai vir pra minha barriguinha. Eu vou botar aqui na minha barriguinha que a gente vai ficar podendo mamute. E a outra, eu tenho um plano. A gente tá aí com uma serizinha do mobile. Que eu deixei pra continuar quando o Blocksuit se atualizasse, né? Então, já tá na hora de voltar com ela. E assim, quando a gente chegar no Cia 2, sabe o que a gente podia fazer? Trade e pegar uma fruta do mamute. Pra gente poder pegar nível máximo no mobile com a fruta do mamute, cara. Ia ser muito da hora. O que é que vocês acham disso? Depois fala aí pra mim. E pro vídeo de hoje foi isso. Eu ainda vou mandar presente pra mais alguém aqui. Eu vou mandar uma fruta pra esse cara aqui. Que ainda sobrou uma trade, né, galera? Daí é o seguinte, galera. Se você quiser assistir um vídeo bem legal de Roblox, passa lá no meu canal secundário. Que o nome é Lanzito Blox, tá bom? E aí, se você quiser ver o vídeo de Free Fire, se eu jogando assim, solo vs squad, se levando todo mundo. Passa no meu canal Lanzito Blox, que o nome é Lanzito Blox, se você pesquisar aparece, tá bom? E pro vídeo de hoje foi isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês amanhã pro próximo vídeo, fechou?